Estive há um mês em Pequim numa delegação da Comissão LIBE para falarmos sobre proteção de dados, cibersegurança, tráfico de droga e outras formas de crime organizado que vem da China ou passa pela China. Vim convencida da importância de prosseguirmos o diálogo e diversificarmos contactos na sociedade chinesa, como propõe neste relatório o colega Belder. Temos interesse numa relação estratégica e leal com Pequim, também em razão dos desafios globais de segurança, para os quais a China tem de contribuir de forma construtiva e consistente com as suas obrigações no quadro do direito internacional e dos acordos com a União Europeia. Por isso mesmo, não podemos abster-nos de pedir a Pequim que abandone censura e repressão internas sobre as minorias tibetanas e uigures, cristãos, seguidores da Falun Gong e não só. A China tem 23 jornalistas presos e o julgamento do advogado Pu, Jack Yang, é só o mais recente caso em que o regime dá tiros no pé ao tentar silenciar ativistas de direitos humanos. Precisamente por ocupar um lugar permanente do Conselho de Segurança, a credibilidade da China na segurança e estabilidade globais, começa na sua própria região em que ela se insere, dos Mares do Sul, Península Coreana a 1.